Bom dia, freguesia! É já na próxima sexta-feira, dia 14 de julho, às 18h, que iremos inaugurar o Jardim Caracol da Penha. Este jardim é fruto de uma proposta a mais votada de sempre no Orçamento Participativo de Lisboa. Foi apresentado por Rita Vieira Cruz em 2016. Estamos entusiasmados por partilhar finalmente este novo espaço verde com todos. Mas este jardim é muito mais do que isso. É um espaço de encontro, de partilha e de solidariedade intergeracional há muito desejado. Tragam a vossa família, amigos e vizinhos e venham celebrar connosco. Esperamos por todos no Jardim do Caracol da Penha, na rua Marques da Silva, número 67. Então até sexta-feira, obrigada a todos e boa semana! Arroios, um lugar de todos.